Porque eu tinha andado no litor francês, portanto falava com facilidade francês e depois, estás a ver, privilégio é lixado, é lixado, pronto, e depois ele diz assim, achas que és capaz, mas saúde, essa conversa não é de espera aí amigo. Repara, eu só soltei a bomba, se quiseres que ela espelete. É o mesmo que dizer que para ser de esquerda tem que ser pobrezinho e morar longe. Mas foi uma provocaçãozinha. Pronto, mas não vou entrar para isso. Mas já deve ser levado com isso muitas vezes. O Lorde. Sim, sim. Olha aí, o Lorde. Não, 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 eu disse, foi em jeito de provocação porque tu já deve ser levado com isso tu muitas vezes. Sim, sim, eu já levei com tanta coisa, meu amigo. Dei o meu falecimento. Aí está. Bom, mas estava a dizer-te que, ah, e depois o indivíduo disse-me, és capaz de curar um texto rapidamente? E eu, se fosse agora, dizia não. Não. Mas na altura tinha ainda memória. Cabeça para isso. E li aquilo, tal, e fiz um teste e foi o primeiro trabalho que eu fiz em cinema, foi um filme chamado Le Cercle des Passions, onde estavam atores famosos. Da altura. Estrangeiros. Oh, estrangeiros, todos estrangeiros. Havia um que era o Juliano Gema, que era um ator conhecidíssimo dos Western Spaghetti. Tipo um galã? A Itália, sim. Ele tinha outro nome, mas eu só me lembro desse. E pronto, e o Claudana era o realizador e tal. E o senhor, que era o assistente de realização, era o João Canicho. Como é que as coisas são, já viste? Pronto, e eu, vai daí. E vai daí, nunca mais paraste. Sim, senhor. Eu era virgem, na altura. Deixaste. Mas não era Maria. Ora, aí está. Daí, pronto, e pronto, e a partir daí, pronto, continuei conservatório e tive a sorte, bem, uma sorte de caraças. Ele também era assistente do Jorge Silva Melo para um filme. Ele falou em mim, creio eu, o Jorge Silva Melo fez-me um teste. Eu nem dava para aquele papel, porque eu parecia uma miúda ainda, mas depois ele disse, vou fazer outro filme. E vais entrar? E entrei, contrasei com o Luís Miguel Sintra, nesse filme. O Luís Miguel Sintra disse, queres ir ao teatro? E eu comecei a trabalhar. Antes de acabar o conservatório, já eu estava a trabalhar com aqueles que eu acho que eram os melhores. Tive muita sorte. Muita sorte. Tive uma grande escola. E a RTP então veio na sequência? Foi lá no meio disso tudo. Pronto. Tive sorte. Muita sorte. Trabalhei com pessoas que me ensinaram imensas coisas. A Cristina Reis. Qual foi a coisa mais importante de ensinar? Consegues... Consegues... Sequer pergunta de Algebeira, mas... Olha, por exemplo, o Jorge Silva Melo deu-me imensos... Eu já lia imenso. Eu lia muito. Porque como era muito fechada, eu até aos 18 anos espava no dedo, portanto não podia sair de casa. Ah, porque estava sempre a espava no dedo. Era ridículo. Era vergonhoso. Era patético. E portanto... E lia muito. Eu queria estar era no meu quarto a ler. Eu comia a ler. Ok. Portanto, houve muitas refeições que eu fiz. Por exemplo, minha mãe dizia, vamos jantar fora. E eu começava a chorar. Porque não podias ler. Por favor, deixe-me ficar sozinha aqui em casa. Mas já vamos todos. Eu não, não. O que eu queria era estar sozinha, ouvir música e ler e a espana do dedo. Fruto da tua introversão, da tua humidez. Sim, eu tinha muita vergonha de existir. Palavra. E para o Liceu, para mim era... Um tormento. Eu adorava ir para o Liceu quando já lá estava. Aprender, credo. Não sei, podias. Eu nunca fui uma grande aluna. Estás a brincar. Não sei, não sei, podias ser. Só que não. Eu gostava de História e de Filosofia. Tinha uma professora de Psicologia que era maravilhosa. Tinha uma professora de Português de cair para a banda. E, olha, ter bons professores muda a nossa vida. É impressionante. São determinantes. As coisas boas. É por isso que quando eu digo entretenimento, façam o que entenderem. Mas as coisas boas... Tem que lá existir. Mudam-nos. Sim, tem que existir. E tornam... Abrem-nos janelas e portas. E isso é que é xis na vida. Para fazer só estar sentado com o rabo. A não acontecer nada... Tenho lá o meu sofá. Não sei o quê. Pronto. Mas... Pois... E o que é que eu aprendi? Li imenso. Ouvi-os a falar. Ouvi-as as experiências deles. Lembro-me dizer... Já não sei. Acho que foi o Jorge dizer assim. Eu dizia... Mas essa peça deve ser uma porcaria. E ele disse... Então vai ver. Aprende-se muito mais a ver coisas mais do que boas. Não sei se sim ou não. Mas de facto aprendes o que é que não... Como é que não queres fazer. Isso deixa de espaço para... Baliza-te. Baliza-te. Sim. Isto não. Isto não. Isto não. Para poderes ir para ali. Mais para ali. Mais para ali. E eu tive uma sorte do Caraças. Que foi fazer uma coisa que é trabalhar muito com o realizador. Fazer um percurso com o realizador. Isso é um privilégio que muito poucas pessoas têm. E eu tive. Eu comecei com o João Canijo. Quando muito novinha. Entrei no primeiro filme do João Canijo. Trabalhámos o... Ele escreveu ao guião. Eu chegava à casa porque nós vivemos juntos. E trabalhávamos. E construímos. Juntos um filme. O filme e uma carreira. Cada um apoiado no outro. E isso fez-nos subir imensos degraus. E é muito mais construtivo. Até para o processo do ator. Do realizador. Quando tens uma... Estávamos sempre a crescer juntos. Eu sei muito mais do trabalho do guião e não sei o quê. Por ter estado com o João. Por termos vivido daquela maneira. Ele escreveu uma cena e dizia. Vê lá. O que é que achas de... Eu entrava nas cenas. Todas. E dizia. Ah, olha. Eu acho que isto assim... Como eu lia muito. Isto faz sentido. Tinha alguma facilidade. E ganhei muita facilidade à conta disso. Nunca pensaste em explorar uma vertente de realização? Até agora não. Mas eu nunca serei realizadora. Porque ser realizadora pressupõe um mundo. Uma cabeça. Com uma estética. Com uma estética. Com um olhar. E eu não tenho. Não vou ter nunca. Eu sou atriz. Porque não tenho... Vou lá. Gostava imenso de termos. Mas não tenho. Mas é que quem te ouve falar... Não. Imagina que sim. Porque tu tens uma visão muito mais... Vai com palavrão. Holística da arte. Mas isso não chega para ser realizador. E não só técnica como atriz. Pois. Mas eu... Se tu me disseres. Eres capaz de fazer um filme. Sou. Mas será mais um filme. Isso para mim não serve. Não tenho. Eu não tenho um olhar diferente de toda a gente que vale a pena. Agora, há dois... Não estás a castrar? Não, não. Ao castrar. Não. Eu não tenho. Quanto muito é estreslizar. Quanto muito. Não preciso que eu estou... Já está. Já sabemos. Já estou. Mas eu sei que não tenho essa capacidade. Mas sei que, por exemplo, há um livro da Dulce Maria Cardoso que eu gostava de trabalhar porque tem muita importância na minha cabeça. O mundo dos retornados na altura e o retorno era um filme que eu queria fazer. Já está escrito o livro? O livro já existe e ela está a passar e ela autorizou-me a fazer o filme. Agora, como eu criei muitos anticorpos por este país fora, para me darem um subsídio será o cabo dos trabalhos. Portanto, provavelmente não irei fazê-lo. Mas isso gostaria. Há dois ou três assuntos sobre os quais eu gostaria muito de falar. Mas isso não faz de mim uma realizadora. Faz de mim uma atriz que tem uns assuntos sobre os quais provavelmente pode filmar. Falares-me então deste processo dos retornados, do regresso a... Sim. Quais são os outros temas? A infância. A infância. Eu gostava de fazer um filme com o ponto de vista de uma criança. Porque me interessa. E falar mais um bocadinho sobre a morte, que é um tema bastante universal. Derivados que morremos todos. E eu agora estou a ler dois livros que são sobre a morte. Eu vou explorar esse assunto agora. Tens medo? Pensas nisso? Não é uma questão de medo. Penso nisso. A gente acha e morre. Isto é a única coisa que nós temos chata na vida. Pronto. Portanto, interessa-me. É um tema que me interessa imenso. Mas a relação que tens com a morte é uma relação de medo? Porque esse dia vai chegar. De interesse. Tenho imenso interesse pela morte. Mas é introspectiva. Porque a morte para mim é muito presente. É muito presente a vários níveis. Aqui isto vai ficar. Artisticamente. Não. Artisticamente a morte é fundamental. Todos os artistas falaram sobre a morte. Não é? E a morte é o renascimento. Ou é um renascimento. A morte tem muitos significados. Agora. A mim interessa-me. Se tu me estás a falar pessoalmente, eu tenho medo da morte. Tenho medo da morte por uma razão muito estúpida. Eu não tinha medo nenhum da morte. Nunca tive. E quando nasceu a minha filha, a coisa mudou. Porque eu achava que não podia morrer porque ela precisava de mim. Sim. Mas ela agora já não precisa tanto de ti como precisava antes. Mas eu acho que precisa. Provavelmente não precisa. Mas tu queres acreditar que sim. Mas ela também acha que precisa. E portanto, eu vivo aterrorizada por lhe faltar. Tenho imenso medo de faltar à minha filha. Desculpa a pergunta. Não sei mesmo. Tu ainda tens a tua mãe viva? Tenho. Mas isso é outra coisa. Mas sabes que é uma inevitabilidade. É uma inevitabilidade. Sabes, eu sempre convivi muito bem com a morte. Mesmo. Meu pai já morreu. Meu pai matou-se, por exemplo. Portanto, é uma relação muito particular com a morte dele. E isso não é. Claro que estará marcado, certamente, a maneira como olho para as coisas. Mas eu sempre convivi muito bem com a morte. Bem, quer dizer, faz parte. Não tenho como fugir. Sim. Há de experimentar. Podes ler um senhor chamado Julian Barnes. Adoro isso. Que este livro, o Nada a Temer, é sobre a morte. É muito engraçado. Ainda por cima tem muito sentido de humor. Barnes. Julian Barnes. É seguir ao rosto. Nada a Temer. A tradução é Nada a Temer. Mas podes ler em inglês. É este livro. Pronto. E, por exemplo, a Joan Didion, que há agora um documentário. É esse mesmo. Exatamente. Ele é um escritor absolutamente... Se quiseres, preferires. Os níveis da vida. Começa por ler Os Níveis da Vida, que é um livro que não consegues mesmo parar. Mas este fala sobre a morte. E qual é a perspectiva dele? Vai ler. Imagina agora. Eu tardo-te a fazer uma expressão. Faz um bocadinho. Não, mas ele fala sobre a vida depois da morte. Cala-te e lê. A vida depois da morte. Não sei. Não sei. Não sei nada místico. Mas pronto. E há a Joan Didion, que é uma jornalista. E há agora um documentário na Netflix muito, muito engraçado sobre ela. Com ela. E ela escreveu um livro depois da morte do marido e também da filha. Não foi diretamente por causa da filha. Ela passou ali uma situação. Chama-se O Ano do Pensamento Mágico. Se calhar já ouviste falar neste título. Não. Inclusive é o Ano do Pensamento Mágico. O Ano do Pensamento Mágico. Inclusive a Eunice Melhor já fez esse espetáculo ensinado pelo Diogo Infante. Ok. E também fala sobre a morte. Depois podia-te até explicar. Mas não vou. Olha, é isto. É muito engraçado. Há muitas coisas muito engraçadas. A morte está presente na arte porque é a vida e a morte. Não há uma coisa sem a outra. Vamos aqui à última pergunta dos nossos patronos. Vou aqui dar aqui um salto. Eu estou tão chata. Não estou. Posso ir para casa. Tu não imaginas o privilégio que é estar aqui à conversa contigo. Não conseguís-me duas vezes porque tu ficas muito constrangida e depois vais me ofender. Para já não gosto de nada mentirosos. Olha, vê se há pessoas que dizem mal de mim. Não, não há. A origem do nome blanco. Certo. De origem galega. O meu pai. Aliás, o meu pai, ele se chamava José, mas era Pepe, não é? Que é o... É Pepe. Pepe branco. O meu tio Manolo. Ah, muito bem. Pronto, a família do lado do meu pai são galegos. Então está claramente identificada essa vertente da tua família. Sim. O primeiro trabalho que me lembro da Rita era o médico de família, que passava na SIC. Tal como esse programa, o Super Pai e outros assim. Porquê é que esse modelo de série familiar deixou de ter espaço na televisão? Agora só há espaço para aquele modelo de novela muito formatado e que é sempre igual. Uma família muito rica, com intrigas familiares, trilhos amorosos, ou seja, a receita é sempre a mesma. Queres comentar? Eu não faço ideia, porque eu nunca estive, nem nunca estarei à frente de uma televisão ou de uma programação. Preferia ser atropelada. Mas, talvez porque vocês engolem isto... Espera aí, eu vou aproveitar isto. Preferia ser atropelada. Espera aí. Vamos dar a responsabilidade. Agora és diretora de um canal de televisão. Não posso. Não há possibilidade. Eita Blanco, ouve-me até o fim. É mesmo perguntar se eu quero ir comer um leitão e não é uma possibilidade. Mas tu não vês a televisão como um canal, um veículo possível para tudo aquilo que tu achas que é importante? Sim, mas eu não... Mas eu... O poder, para mim, é assustador. Eu não quero ter poder. E estou a ser bastante hipócrita. Pois. É justamente que é mais cómodo não estar no poder e... Não, nada mais cómodo. Não, não, não. Eu tenho os meus pequenos poderes. Eventualmente, pela maneira como escolho e como trabalho. Eu, hoje em dia... Não é um poder. Mas, sim, é um poder. Se falar, sim, bem depressa. Só trabalho de uma determinada maneira. Sou eu que decido, apesar de tudo, como é que digo o texto. Mas esse é o limite do meu poder. O poder a mim não me interessa, porque acho que é perigoso para mim. Mas alguém tem de o ter. Alguém tem de o ter. Ah, é? Sim. Ou não. Espera aí. Então vamos lá ver. Como é que imaginas uma televisão sem alguém a dirigir? A televisão tem que existir, certo? Sim, pode ser uma cooperativa. Não sei. Ah, não sei nem me interessa. Não, olha. Não é um tema que me interessa. Não leves a mal. Fala com outro convidado. Não, queria-te só confrontar-te com... Não quer saber. Eu não quero ter poder e estou no meu direito. Completamente. Não quero. E estás no teu direito de ser contra-poder. Imagina. Porque tu és contra-poder. Assumes isso. Eu? Sim. Mínico? Ou seja, tu quando criticas, quando apontas, quando... Tanta coisa que eu faço. Não, estás a ser contra-poder. Estás a criticar alguém que tomou decisões... Não. Mas eu agradeço imenso que alguém lá esteja por mim. Que eu não tenha que estar. Mas as pessoas não têm todas as mesmas escolhas e as mesmas vontades e as mesmas necessidades. Sim, sim. Mas o poder é perigoso. Claro que é. Para o próprio. Sobretudo para o próprio. Pois. Sobretudo para o próprio. Poderista. Acreditas nisso? Acredito. Olha a auto-Europa. Agora já não, mas... Eu não sei se acredito ou não. Eu gostaria de acreditar que sim. Mas não sei. Mas não estou a desfazer. No poder. Mas... E nós sabemos que o poder está diretamente relacionado também com o dinheiro, não é? Sim. Sim. Aliás, é a razão pela qual as pessoas querem poder. Em última instância. Sim. E em primeira instância. Mas há outro tipo de poderes. Sim, 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 sim. Há quem possa querer para mudar as coisas. Não, não só... Não, mas é que depois corrompe. Entendes? Aí está o perigo do poder. Sim. Porque o poder corrompe. É lixado. É lixado. Sempre é isso. Será um dos mistérios da vida, este desequilíbrio? Pois, mas tem que haver um equilíbrio. Desequilíbrio. Olha, eu... Eu, aqui há uns tempos, tratei muito mal uma pessoa. Não é meu costume. Ou pelo menos voluntariamente. Eu fui... Trataste com o intuito de... Humilhei uma pessoa. Às vezes tratamos sem querer mal. Não, não. Eu humilhei. Humilhei uma pessoa. E isso teve a ver com o poder que eu tinha. Fui nojenta. Pronto. Eu não quero... Retrataste? Não, mas vou retratar. Foi horrível. A pessoa portou-se muito mal. Não quer nada ser amiga dessa pessoa, mas... Mas isso não... Eu tinha... Estava numa situação de poder. Ok. Isso não legitima a tua... Não, eu fui horrorosa. Horrível. Não vou perguntar-te mais sobre isto. Pois não vais, porque eu também não vou dizer. Não, não, mas também não quero acabar esta conversa assim. Com este assunto. Mas porquê? Pensavas que eu só era boazinha. Não, não. Mais pensaria nisto. Uma pessoa levada da breca. Não, não. Mas eu tento respeitar. Juro que tento. Eu fui educada para respeitar. Mas esse ato de contrição só revela... Para não se sentir orgulho. Para não sei o quê. Que às vezes as pessoas dizem que modéstia há mais. É imodéstia. Mas eu fui uma época. As famílias de esquerda... Bem, eu fui educada por um homem que esteve muitos anos preso. Não é o meu pai. Sim. Mas o meu padrasto. E eu fui educada no meio do Coro de Lopes Graça. Eu conhecia desde pequenina, desde o Zeca Afonso ao José Mários Brancos, todas essas pessoas que lidavam com o Lopes Graça, com o Coro Lopes Graça. A minha família toda cantava no Coro de Lopes Graça. Pronto. E eu fui educada para reprimir... Tu privavas com essas pessoas? Sem dúvida. E com escritores. E com... Não estou a dizer que era uma telectual. Nada disso. Nada disso. Mas naturalmente tu estupendo. Com metalúrgicos. É verdade. O Chico Miguel, um homem que esteve preso tantos anos. Enfim. Que era um metalúrgico. E... Dei-me com muitas pessoas. Sim. E eu fui ensinada a reprimir o orgulho, a vaidade. A ambição. Que às vezes também me limita de uma maneira que parece mesmo fleiro. Não é fleiro. Eu às vezes... As pessoas devem pensar. Ah, fingi que é modesta. Eu próprio sinto isso. Porque foi uma coisa que me foi imposta. E às vezes não me é natural. Porque eu às vezes adoro ser elogiada. Outras vezes... Adoro gostem de mim. Porque os atores gostam de precisão... Gostem deles. Faz parte da condição humana. Sim. Mas é muito difícil aceitar elogios. Eu acho que isso não é uma parte boa de mim. É uma parte assim um bocado... Quase que fuleira e pode ser mal interpretada. Sim. Mas eu fui do caso assim. Mas estás em processo de mudar esse teu caráter? Não. Eu tenho mais coisas para me darem mais graves. Para resolver. E as coisas mais importantes que resolver. Vamos lá deixar isso. Pau Rita, tenho vontade de estar à conversa contigo duas horas, três horas, cinco horas. Na vida. Temos mais que fazer. Eu tenho muita pena terminar isso. Tu já deves estar quase a dormir. Nada, zero. Tu não imaginas o prazer que estou a ter a conversar contigo. Mas tu não gostas de elogios? Eu não posso. Tenho de ficar calado. Não, eu acho que deve ser um aldrabão. Sério. Eu gostava muito de trabalhar contigo, sabes? Trabalhar? Sim, sim. Era um privilégio imenso. Sabes que eu sou um bocado chata. Por acaso eu nem achava que era. Mas percebi ao longo do tempo que as pessoas acham que eu sou chata. Não. E fico triste. Não, lamento. Não, ninguém disse isso. Que eu conheço, ao menos que estejam todos a mentir. Portanto, é uma cena que vários colegas meus que já trabalharam contigo dizem. Podes dizer a verdade. Estás à vontade. Não digas nomes. E já assisti. E já assisti. E acho que há aí uma pergunta que tem a ver com isso. Tu és uma atriz. És uma péssima colega. Atenção. Eu? É. Eu ouvo o que eu te vou dizer. Para caso achas que não sou nada. Ouvo o que eu te vou dizer. Por quê? Que filhos da... Pois. Estamos quase a gravar. Falta um... Pá, vamos começar. E tu estás nas palhaçadas. Porque eu já te vi. Apesar de não termos trabalhado juntos. Pá, 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 pá. Três, dois, um. E entras na personagem imediatamente a seguir. Há a contagem. Por que me estão a pagar? Pois. Mas os colegas estão contigo. Se calhar precisam de mais tempo para se prepararem. E não levarem com as tuas palhaçadas a cinco segundos de começar a gravar. Péssima colega. Não, não. É uma questão de me dizerem. E eu fico cegada. Medo. Pois que sou muito grande. Tens razão. Pois. Mas tu espingardas. Pois. Porque tu espingardas muito. Não espingardo nada. Nessas coisas. Eu por acaso achava até que era boa colega. Não sou. Não é? Estas pessoas que queixam-se. Estou-te a dizer, Rita. Que estúpido. Não. Mas se eu vir uma pessoa atrapalhada. Claro. Claro que tu. E é assim. Trabalhem em casa. Se trabalharem em casa. Quando lá chegarem já estão concentrados. Olha agora. Queres ver? Porque há muitos colegas nossos que estão a procurar o texto na altura. Quando estão a ensaiar. Ah, eu também. Às vezes. Os textos às vezes são tão bons, tão bons. Tens que os ler várias vezes para ver se fazem sentido. Para fazerem sentido. Não, mas às vezes as pessoas, algumas pessoas que não estão muito calejadas, mesmo miúdos e tudo, ficam ali. E eu lembro que o Luís Ganito, quando era muito pequenino, olhava para mim assim. Mas ela não está a dizer nada do que lá está. E eu dizia sempre. Meu amor, olha. Se tu, como na vida, se tu ouvis o que eu estou a dizer, em vez de ficares com o olhar parado. À espera da deixa. Vais ouvir o que eu digo. E certamente traz uma resposta na tua personagem. E, portanto, eu acho que isso não é ser má colega. Não, eu estou, óbvio, eu estou a brincar contigo, Rita. Não, mas é que eu, 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 muitas vezes hoje, pá, tens um feitiço. É assim, se as pessoas não forem muito rigorosas, eu fico nervosa. Pronto. Eu não queria acabar com esta conversa. Acabou muito mal esta conversa. Acabou muito bem. Muito mal. Muito, muito obrigado. Já não estamos a falar, hein? Estamos ainda. Ainda estamos. Tudo que dissés ainda pode ser usado contra ti. Muito obrigado. Isso é difícil. Teus não só que és a maior, que as pessoas gostam muito de ti. Não estás bem. Hoje a droga está-te a matar. E a vermos-nos cruzar que eu gostava muito. Eu vou acabar, de certeza, assim, daquelas velhas a fumar charros para os nervos. E onde é que está o mal? Nho. Sério? Nenhum, eu só tenho um problema. Não sei enrolar. Eu tenho medo de me queimar. Portanto, como é que eu vou fazer aquela coisa de me estourar? Eu também não sei. Poxa, tenho esse problema. Que todos os maus fossem esses. É fumar erva. É fumar. Então. Mas alguém tem que enrolar. Mas tens que enrolar. Como é que se faz? Há máquinas. Há máquinas. Há máquinas. Mas sem fumar um chá acompanhada. Pronto. Ah, não. Lá em casa, não. Então. Não, homens. Agora não. Lá em casa, dormirem lá, não. Então, mas não têm que dormir. Depois vão para casa. Depois vão para casa. Depois vão para casa. Boa, boa. Obrigado, Rita. Eu gosto de homens, não é? Eu sei. Quer dizer, imagino. Tive que pensar melhor. Se calhar. Obrigada. Obrigada. É pá, eu ficava mais duas horas contigo. Não ficavas, que eu tenho uma vida. Sei. E tu também. E tu também. Vá, eu venho, eu venho, eu venho, eu venho.